Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevendo no canal ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo Ramondino atualmente é o segundo melhor Classic Physique do planeta E muitos acreditam que ele continuará sendo o maior rival do Sebum por muitos anos Mas não é de hoje que muitos especulam sobre como seria uma participação do Ramon na categoria Open Em recente podcast gringo, o campeão do Mr. Olympia de 1983, Samir Banu Que é um grande fã do Ramon Disse com todas as letras que o Ramondino, na condição atual dele Com alguns quilos a mais do que no Olympia do ano passado Pegaria top 3 Olympia na categoria Open Não, vocês não ouviram errado O Samir basicamente disse que o Ramon poderia vencer o mutante americano Nick Walker Que é o terceiro melhor Open do mundo Para vocês entenderem melhor o contexto, eles estavam discutindo sobre o limite de peso da Classic Physique Ser injusto para o Ramon e favorecer o Sebum E no meio disso, o Samir soltou essa opinião no mínimo polêmica sobre o Ramon na Open Após deixarmos o trecho para vocês assistirem do que ele falou Nós vamos deixar algumas comparações de shape do Ramon no Olympia Com o shape do Nick Walker, que é o atual top 3 Olympia Open E de bônus, comparações do Ramon com o Brandão Que é o atual top 10 Olympia Open e o melhor Open do Brasil na atualidade Agora confiram aí o trecho legendado pelo canal RJB Bodybuilding Do you think he has a future in Open Bodybuilding or is his frame not cut out for it? Does he have a good future? No, for Open Bodybuilding If he had to like, because I don't know how much longer he's been able to stay in his weight class for Let's be honest here Yeah If he is in that condition, he would have been the top 3 in the Open In that condition But that's small? I don't know about small, dude That's not small I mean, you're talking here, he's about How much does he weigh right here, do you think? Probably 230s, probably At least, at least Yeah Maybe 235 What's his weight cut off? 222 or something? 222? Something like that He's pretty tall too, right? Yeah, he's probably like 5'10 Yeah, he's probably like 5'10 No, it's 5'11 I was with him 5'10, 5'11, yeah Because Chris somehow gets the 6'1 weight cut off Which I think is crazy He's definitely not 6'1, but that's besides the point And that's like a 240 cut off Or 240-something cut off Like, you know, it's like It's wild So, and I think Ramon is like 20 Almost 20 pounds less than him for the weight cut off And only like 2 inches apart 20 pounds and 2 inches That's crazy That's not fair No Not fair at all Not fair at all I think he should do it Forgive me, it might not be like exactly 20 But I think it's like 18 or 19 or 7 It's somewhere up there Almost 20 pounds of difference So it's like That's a lot of weight That you're giving up to somebody And imagine trying to beat Chris If you're not even under the one You know, one or two inches below him It's not possible He's an open bodybuilder on stage That's what open bodybuilders weigh Yeah In that video you were showing That video He would have been in the top three In Mr. Olympia Slam dunk for sure That's what I'm saying The quality is unbelievable If you don't give him a weight restriction What would he weigh? 250? Like if he's not dieting down For a bodybuilding show like that For a weight cut off He'd probably be 240-something on stage Ramon Nick, did you see the clarity on his body? Yeah, it's crazy The quality of the back The striation of his triceps The separation of his thighs I don't think he can get any better though With this weight class I don't think it's possible No Especially if he keeps getting bigger I think he should go into the open Yeah I would go into the open I think he should I think he should pick a show After the Arnold and do the open Yeah, it's a good idea actually Rebound and go right into it Yeah E aí amigos O que vocês acharam sobre isso? Bom Essa ideia que eles falaram no final Sobre o Ramon talvez competir na open Depois do Arnold Ohio Já sabemos que não vai acontecer Porque o Ramon já deixou claro Que vai continuar sendo class physique Até o final da sua carreira E só iria competir na open um dia Lá no final da sua carreira Como físico turista Mas enfim Como prometido pra vocês Vamos deixar a seguir Algumas comparações do shape Do Ramon no Olympia 2022 Com o Nick Walker O atual top 3 Olympia E o Brandão O atual top 10 Olympia E não deixem de comentar As suas opiniões sobre isso E amigos E antes de ir pro próximo tema Nós temos o recado da Dr. Peanut Pra vocês Quer experimentar a melhor pasta de amendoim do Brasil? Se liguem nestas condições imperdíveis Combo com 3 Dr. Peanut Está saindo por apenas R$ 89 E vocês pagam ainda mais barato Usando nosso cupom de desconto BBN Além deste combo Tem outra promoção muito top Rolando lá no site A promoção Compre um E leve dois Com as pastas de chocococo branco E chocococo O combo com as duas pastas Está saindo por apenas R$ 34 Lembrando Que se você levar Uma maior quantidade de produtos O frete ainda pode sair grátis O link pra Dr. Peanut Está aqui na descrição E também no comentário fixado Cupom de desconto BBN Pra finalizar a sua compra Agora Bora continuar os temas do vídeo de hoje Rapaziada E vamos finalizar esse vídeo de hoje Deixando pra vocês Um corte de um recente MonsterCast Que teve Felipe Franco Como convidado especial E o Franco Falou aí um pouco Sobre como está A sua situação atual Do Vista Americano O Vista Americano Que está impedindo ele De competir no Mr. Olympia Há dois anos aí Que ele se classificou E não pôde competir Mas ele parece estar confiante Que em 2023 Esse visto vai sair Confiram aí O que ele falou Mas assim ó Pra subir no Olympia Tem que entrar nos Estados Unidos Como é que está Essa fita do Vista aí Não adianta também Ter quatro classificações Não conseguir passar Na fronteira né mano Como é que está Essa Mano vamos contratar Com o Conhote Vamos atravessar A gente sabe é real Eu vou pelo México Tem uns B.O. A gente sabe A galera acha que é Miguel Não é Miguel Tá tendo uma treta Não é Miguel Não é Miguel A gente sabe que não é Explica essa fita A gente está com os caras Mais lixão aqui A gente chega aqui Os caras próprios Estão dizendo que não é Miguel Vocês sabem que não é Miguel A gente sabe que não é Miguel Galera Pelo amor de Deus Dois anos na vaga da Olympia Se eu não tivesse condições Realmente de ir Eu já nem me preparava Por que que eu vou ficar Gastando aí dinheiro né Com preparação Com tudo isso né Quem não quer subir no Olympia Quem não quer subir no Olympia Eu tenho duas medalhinhas lá De participação Super poderosas lá em casa Muito pesadas Eu gosto muito de olhar pra elas E assim Na minha época Tinha treze atletas Quinze atletas No Olympia Quando eu subia Então tipo assim Já vai meter Agora está bagunçado então Não né Está bagunçado Está igual você falou Que eu vou usar as suas palavras Tem um Procard Para cada carro Lavando lá na esquina Foi o que eu ouvi aqui agora Mas tudo bem Mas tudo bem Então vindo nessa situação Realmente Esse ano Eu estou Antecedendo aí né Estou tirando o meu visto Realmente Já brigando com ele Para vir Antes da minha vaga Até de classificação Sim Que o ano passado E retrasado Com a minha correria da vida Eu fui tentar Tirar o visto Na hora de subir Então deveria de fato Eu entendo um erro meu Deveria ter vindo antes Para tirar esse visto Esse ano Eu já começo agora No final de fevereiro Eu já tenho minha primeira ida Vou tentar fevereiro Vou tentar Abril E eu tenho uma tentativa em junho Rio de Janeiro São Paulo Brasília São pessoas que entraram em contato Com muita vontade De me ajudar em relação a isso Então eu tenho essas três esperanças Ô tio Sam Libera aí o Fefranco Libera o Fefranco Para tomar um atropelo Da Divan Vai Só para te assistir isso aí Boa Tá risada Esse cara é Vai ter três chances Vamos lá Vamos lá Vamos só fazer a conclusão Se Deus quiser Vai rolar o visto Eu vou subir em mais Campeonatos classificatórios Vou tentar não subir Só em um de verdade Mas vou com força total aí E o que eu mais quero É que eu tenha realmente Atletas É de ponta ali Para estar do meu lado Realmente Para ver que Tipo assim mano O Fefranco é zica Pai Ah e tem mais Eu estou muito convicto Das vitórias esse ano Como eu sempre tive Né Mas de fato Eu tenho uma convicção maior Esse ano Porque é a primeira vez Que eu vou bolar né Então vamos falar abertamente Aqui ao público Você é natural Você é natural Eu sou natural É a primeira vez Que eu vou Que eu vou bolar Por isso que eu estou Muito convicto É Eu sei que vai ser Um impacto aos meus fãs As pessoas que gostam de mim Mas esse ano De 2023 Eu vou atualizar vocês Porque eu vou ter que bolar Vocês vão Você vai harmonizar Pela primeira vez Pela primeira vez Eu vou ter que harmonizar Eu não sei Estava só na marca peruana Tríbulos Cara Boizinho Mano usei muito pretei No Reis Na Golf Poderoso Demais Cupom FF Estourado Estourado Então assim Criatina Que é o suplemento A G Pharma Tá ali só pra dar uma chavada Pra não humilhar os caras Cara A G Pharma É o meu Ataque Meio que subliminar É o que vai me chegar O Olímpia esse ano Entendeu? Então a G Pharma Chegou No momento certo Pra que eu possa chegar Até a Olímpia Então se tem alguma coisa Que realmente Que eu estou falando Com convicção Novamente É que eu saio do natural Pra o hormonizado Este ano Caralho Realmente assim Esse podcast Cara É O chat aqui Tá Você já está ficando Com medo Porque eu tenho Esse shape Do caralho Sem hormônio Irmão Imagine hormonizado Você não tá entendendo Superman A fibra Não é água Com músculo É ele É ele Que a gente quer Pode mandar vir Pode subir do meu lado Meu irmão Cara Dá pra tancar O velhinho Ítendo Vamos lá Com Tá Que a gente quer É ele Que a gente quer